Dá pra comparar Starfield com No Man's Sky? Olha, a verdade é que não. A única coisa que os dois jogos têm em comum é que ambos se passam no espaço. Mas enquanto No Man's Sky é totalmente baseado em sobrevivência e exploração, Starfield é totalmente baseado em história, em narrativa, é um RPG. Seria a mesma coisa que eu comparar Valheim e God of War, só porque os dois se passam na cultura norte. Os jogos têm elementos em comum, como o fato de ter batalhas no espaço ou mesmo caçar alienígenas. E aí esses elementos você até pode comparar. E eu nem tô falando que um é melhor que o outro, tá? Às vezes se você quer exploração, sobrevivência, jogar com seus amigos, No Man's Sky é muito mais pra você do que Starfield, que é um RPG muito narrativo. Uma comparação mais precisa do Starfield seria com Fallout. Apesar deles não terem temática nada a ver, ambos vão seguir o mesmo estilo de jogo. Starfield tá chegando, o hype é real. E aí, você tá ansioso? Eu tô muito. Mas e agora? Você acha que...